Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal do Império das Essências no YouTube. Hoje nós preparamos um super vídeo para você. Vamos fazer uma vela com óleo essencial de citronela. E não é uma vela qualquer, é uma vela em gel. Então ela tem toda a transparência do gel, é uma vela super bonita, com uma duração bem longa. Então se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ative o sininho. Assim você vai receber notificações de todas as postagens que nós vamos fazer aqui. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais. E lembrando que todos os produtos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, você encontra no nosso site, imperiodasessencias.com.br. Nós vamos iniciar a preparação dessa vela apresentando os materiais para você. Então aqui eu vou utilizar a nossa parafina em gel. Eu vou utilizar a parafina em gel plus. Nós também trabalhamos com a parafina em gel cristal. A diferença entre elas é que essa daqui que eu vou estar utilizando, ela precisa de um recipiente para ser feito a vela. Então eu vou precisar aí de um copinho de vidro ou de cerâmica, enfim, você vai escolher para fazer a preparação da sua vela. A parafina em gel cristal, ela é mais firme, ela é mais durinha. Então a gente também consegue fazer pequenas velas e desenformar. Então essa daqui é a nossa parafina em gel. Como eu já disse, nós vamos utilizar um recipiente de vidro. Então eu tenho aqui um copinho, né, de vidro e eu vou utilizar ele para fazer a nossa vela. Vou precisar também de um pavio parafinado de dois milímetros, tá? Ele é um pavio preparado quimicamente, né? Então ele tem um fio aqui dentro de algodão, ele já está parafinado, pronto para a gente preparar a nossa vela. E ele possui essa chapinha de metal chamada ilhós, que vai nos auxiliar na centralização do pavio, né? Para que ele permaneça também assim, durinho. E também a chama da vela, quando ela está acabando, ela batendo nessa chapinha de metal, ela apaga. Então ela também é um meio de segurança. Para essa vela, nós também vamos utilizar em separado o ilhós. Por quê? Porque o meu pavio, ele é comprido. E eu vou utilizar só uma parte dele, então o restante eu vou poder reaproveitar. Vou utilizar o óleo essencial de citronela. Como nós vamos fazer uma vela de citronela para repelir, né, o mosquito, então citronela. Vou utilizar também o corante à base de óleo amarelo. Aqui eu vou utilizar o líquido, mas se você quiser utilizar a anelina em pó para a vela, também pode. Além disso, né, nós vamos utilizar aqui os materiais de apoio. Que seria uma panela para derreter o gel, uma caneca de alumínio ou esmaltada, uma colher. Eu vou ter um ferrinho aqui, um ferrinho qualquer, só para fazer a centralização do pavio. Vou ter o palitinho japonês, né, que é o hachi, para fazer a centralização e a fixação do pavio em cima do copinho que nós vamos utilizar. Um alicatinho para que a gente possa fixar o ilhós no pavio. E vou utilizar também um termômetro, porque nós vamos mexer com temperaturas, né. E a parafina em gel é uma parafina, então ela é também inflamável. Quando ela atinge uma temperatura superior a 100 graus, ela pode acontecer de incendiar. Então, trabalhando com o termômetro, isso nos dá aí uma segurança maior, tá. Tudo anotado? Vamos à preparação da nossa vela. O primeiro passo para preparar a vela é derreter o gel. Então, eu vou pegar aqui. O gel, olha como ele é molinho. Ele tem a textura de uma gelatina, né. Ele é meio que gelatinoso. Então, eu vou pegar aqui o gel. Vou picar em pedaços pequenos para facilitar no derretimento. Olha aqui, eu piquei e coloquei dentro do recipiente aproximadamente 200 gramas de gel, tá. Como ele é uma parafina, se sobrar, eu posso derreter ele por quantas vezes for necessário. Levei aqui no meu fogão. Eu vou colocar numa temperatura média e eu vou aguardar o derretimento total desse gel. Então, eu vou colocar agora também o termômetro. E quando ele estiver aproximadamente a 100 graus, eu sei que ele vai estar completamente derretido. Eu vou tirar do fogo. E aí, a gente já volta mostrando o nosso gel totalmente derretido. Bom, pessoal, aqui a minha parafina em gel já está a 100 graus, completamente derretida. Tô tirando ela do fogo. Então, o próximo passo é a gente colocar o corante, né. O corante, quando for assim o líquido à base de óleo, antes de colocar, dê sempre uma agitadinha. Por quê? Como ele também é preparado com pó, esse pó, quando ele fica muito tempo parado, ele pode decantar. Então, você pode agitar para que ele volte a misturar e assim obter uma cor mais forte, né. Corante, não existe uma quantidade a ser colocada. Eu vou adicionar o corante até obter o tom desejado. Então, eu vou colocar algumas gotas do corante. E eu vou mexer levemente pra que ela se misture e eu possa ver o tom que tá ficando. Então, aqui, olha, eu vou colocar mais um pouquinho do corante. Volto a mexer. Olha, aqui ainda com a parafina bem quente, mas já colorida, eu vou pegar o meu recipiente de vidro. E eu vou, olha, colocar um pouquinho dessa base derretida no fundo do colo. Que é onde eu vou fixar o meu pavio, olha. Então, aqui, como o meu pavio é grande, eu já vou cortar ele em dois. Vou fixar o primeiro e eu vou fazer uma vela com dois pavês. Então, eu vou pegar aqui, olha, o ilhós. Eu passo o ilhós pelo, o pavio pelo orifício do ilhós, né. E com o alicate, eu vou apertar. E aí, olha, eu vou colocar o pavio um ao lado do outro e bem centralizado. Por que que eu tô utilizando dois pavis? O pavio, ele tem um diâmetro de queima, né. Pra esse copo, se eu colocar apenas um pavio, ele não vai ser o suficiente pra queimar toda a minha vela. Então, vai sobrar um resíduo na borda do copo. Como eu quero um aproveitamento total da parafina em gel que eu estou utilizando, então, eu vou colocar dois pavios. Se fosse um copo fininho, com aí aproximadamente três centímetros de diâmetro na boca, um pavio já seria o suficiente, tá? Olha aqui, eu vou pegar o rachi, né, e vou prender esse pavio pra ele ficar bem retinho. E isso também é muito importante pra hora da queima, é ter um pavio alinhado dentro da nossa vela. E eu vou reservar aqui esse nosso copo já preparado. Aqui no gel onde nós colorimos, eu vou voltar o termômetro e agora eu vou aguardar essa parafina em gel voltar a uma temperatura de 80 graus, né. Essa é a temperatura ideal pra que a gente possa colocar o óleo essencial que nós vamos estar utilizando aqui, que seria o de citronela, tá? Então, vamos aguardar a temperatura voltar pra que a gente possa colocar o óleo essencial. Então, aqui, pessoal, já tem uma temperatura de 80 graus. Vou tirar aqui o termômetro. E nós vamos colocar o óleo essencial. Então, pra cada 100 gramas de base gel, parafina gel, eu vou colocar 20 gotas do óleo essencial, que corresponde a 1 ml. Aqui, como eu coloquei 200 gramas, eu vou colocar 40 gotas. 40 gotinhas. E eu vou mexer, né, pra que o óleo essencial agora se misture a nossa parafina em gel. E nós vamos derramar agora essa parafina em gel dentro do meu copo. Então, eu vou colocar até atingir a altura que eu desejo, né. E nós vamos aguardar a secagem total da nossa vela. Diferente da vela em parafina, a vela em gel, ela não forma aquela cavidade próxima ao pavio. Então, é só aguardar a secagem total pra gente poder finalizar a nossa vela. Pessoal, já estamos aqui com a nossa vela em gel sequinha. Então, eu vou retirar aqui o rachi. E o pavio, ele ficou muito comprido. Então, aqui, com a tesoura, nós vamos cortar, deixando aqui em média, olha, um centímetro do pavio. Como são dois, eu vou cortar aqui na mesma altura, pra que ele fique esteticamente bonito, né. Aqui, eu vou amassar a pontinha dele pra acertar o corte. E olha que linda ficou a nossa vela em gel de citronela. Super fácil de preparar, super econômica, sem sujeira, né. Eu espero aí que você faça a sua vela, eu tenho certeza que você vai gostar. E assim que você fizer, mande pra gente uma foto, deixa aqui o seu recado. Se você tiver alguma dúvida também aqui na preparação, você pode colocar aqui pra gente. É só escrever que nós vamos responder. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!